Oi gente, começando mais um vlog pra vocês, tô aqui hoje com a Rembi, a gente tá saindo de casa agora e hoje eu vou pra um lugar que vocês pediram muito, recebi muitos DMs, gente, pedindo pra mim também lá no canal, nos comentários, para eu ir no restaurante. Do Loco e do J Park, então, hoje estou indo para a hamburgueria deles, que é super famosa, parece que é super bonita, e tô levando vocês comigo. Eu moro aqui entre Xincheong e Hongdae, então dá pra eu ir andando, tá um frio, tá um frio, tá ventando, tá ventando, mas a gente vai. Então eu vou andando até lá, que é aqui em Hongdae, a hamburgueria, meu Deus, de difícil. E aí, quando chegar lá, eu vou mostrar pra vocês, agora eu vou guardar esse celular, porque a minha mão está congelando. E aí, quando chegar lá, eu vou mostrar pra vocês, agora eu vou mostrar pra vocês. Gente, chegamos na hamburgueria. Vamos entrar, eu tô descabelada. Vamos entrar, 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 Gente, nossos hambúrgueres chegaram. A Hamby pediu o Famous Burger, que eu acho que é o principal. Aí eu pedi o de camarão. E aí o meu custou R$11.500, o da Hamby custou R$8.000. E aí a gente pediu bebida de coca e foi R$2.500. R$1.500. Gente, agora vamos sair aqui da hamburgueria do Jay Park do Loco. O que eu vou falar sobre a hamburgueria? Primeiro temos uma outra super, super aesthetic aqui, olha só. A hamburgueria também, mas enfim. Falando da do Jay Park e a do Loco, eu acho que eu esperava um pouco mais. Eu acho que eu não tinha visto ainda vídeo, assim, porque as pessoas que me pediram falaram que passou num programa da Netflix. Então eu não tinha assistido ainda, não sabia como é que era. Eu achei que era um lugar, assim, maior. Ela é bem pequenininha. Mas o hamburguer tava bem gostoso. Não é tão barato. É caro. Porque só vem o hamburguer, não vem batata frita. Então, assim, se você é fã, venha. Se você não é fã, aí eu não sei se vale tão a pena. Mas é um lugar bonito. Ok, agora a gente tá indo para um café. A gente tá indo pra um café que eu já fui antes, já gravei aqui pro canal. Ele tá na sessão de Café Zen Soul. Ah, ali é o lugar que eu vim com a Ana. Aqui tem uns, aqui tem uma, né, isso? Só que ele tava fechado. Aqui tem uns bolos super bonitos. Dizendo a Ana que é super gostoso. Mas no dia que eu passei aqui tava fechado. Eu só tirei umas fotos mesmo. Enfim, voltando ao assunto. O que eu estava falando é... Estamos indo para o café do Rubio Julieta. Que eu já fui, já gravei aqui pro canal. E ele é super o estilo da Rambi. Eu acho que ela vai gostar. Então a gente tá indo pra lá. E eu vou levar vocês com a gente. Olha só o J-Hall. Aqui no metrô de Rápido. A estação de Ujiru. Estamos chegando já aqui no café. É aqui em Ujiru. No número 3. A gente pegou a linha verde. E aí agora a gente vai sair na saída 11. E aí a gente vai andando até o café. Da outra vez... Foi super difícil de achar. Eu acho que dessa vez eu consegui achar fácil. Eu acho. Vamos tentar. Olha que legal. Tem os horários de todas as cidades. Escadas e mais escadas. Estamos chegando. Não sei se vocês lembram. Mas era nessa rua aqui. E era super difícil de achar. Porque ele não tem, sabe? Uma boa sinalização. Mas... Acho que dessa vez eu vou conseguir encontrar. Vai dar certo. Gente, chegamos no café. Já estamos aqui sentadas. A gente fez já o nosso pedido. Eu pedi dessa vez a bebida do Romeu. Da outra vez eu pedi da Julieta. E a gente pediu o croffle de red velvet que eu pedi da outra vez. Então... É super gostoso. Eu amei da outra vez. Eu fiquei com vontade de voltar. E hoje tá super cheio aqui. Da outra vez tava bem vazio. Essa vez tá bem cheio. Olha só, gente. Chegou. Esse que é o nosso croffle de red velvet. Eu pedi a bebida do Romeu. E a Remy pediu... O que é isso? A vanilla lottery. Ah, vanilla lottery. Olha só que lindo. Aí eu vou mexer aqui. E vamos comer. Esse aqui foi... 9.000. 7.500. 6.500. 1.000. 7.500. 6.500. 9.000. Muito bom. Gente, acabamos de sair do café. E agora... Estamos indo para o metrô. Vamos voltar pra casa. Super gostoso. Esse café é maravilhoso. Eu virei até mais vezes. Eu adoro ele. Só que eu diria que ele tá lá bem cheio. Gente... Saí... Saí... Olha que fofa. Eu acho que de noite vai ficar mais bonita. Porque vão acender as luzes. Olha só que lindo. Gente, eu vim pra casa depois daquilo, como eu falei pra vocês. E não fiz mais nada assim de interessante pra poder mostrar pra vocês. Eu fiquei só editando o vídeo. Então agora o que eu vou fazer agora eu vou dormir. Porque amanhã será um longo dia. E... Enfim, não sei se esse vlog vai finalizar aqui. Ou se eu vou juntar com outro vlog. Porque eu acho que talvez esse vlog tenha ficado curto. Então... É isso. Agora eu vou dormir. Vejo vocês amanhã. Oi, gente. Começando mais um dia. Já saí de casa. Tô aqui agora no restaurante. O caíra. E a gente vai comer. E depois a gente vai pro common ground. E aí eu vou levar vocês. Nossa comida chegou. Tcharam. Mandou. Gente, já chegamos aqui na estação. E aí agora a gente vai sair pra poder ver o common ground. Que fica aqui perto da estação da Kung Fu Kung University. A gente terminou de comer. E aí a gente pegou o metrô e veio pra cá. E aí agora a gente vai sair e vai procurar lá. Já tá quase anoitecendo. Então eu espero pegar ainda a luz do dia. Porque eu quero tirar minhas roupas. E aí eu vou mostrar pra vocês. Chegamos! Come on ground. Come on ground. Pes lá em cima. Cadê a parte aqui? Mais coisa? E aí? Olha que legal. Ah, gente. Foi aqui que eles gravaram o Vincenzo. Eles gravaram aqui. Vocês lembram? Tem uma cena que eles estão sentados aqui. Acho que é filmado lá de cima. Aí aqui na parte de dentro é como se fosse um shopping. Tem várias lojas. Olha as lojas. Olha as lojas. Olha as lojas. Eles têm o segundo andar, ó. Olha aqui em cima tem mais lojas. Tem um arcade também, ó. Pra lá. Deixa eu mostrar. Olha só que fofinho. Aqui é muito legal, gente. Eu gostei. É bem jovem. Tem umas lojas bem legais. Essa parte de fora tem vários restaurantes. Olha só que legal. Tchau, tchau. Tchau. Música Gente, eu acho que a cena do 20 anos foi gravada exatamente daqui, ó Eles ficavam sentados lá E aí a cena era gravada daqui pra lá e de lá pra cá Ó, aqui em cima tem tipo uns restaurantes e tem lojinhas também Mas eu acho que não foi um bom dia, tipo, porque hoje é domingo E já tá ficando de noite, né? Então tá tudo meio que fechado, assim, ó Eu acho que tava fazendo tipo umas feirinhas durante o dia E agora tá tudo meio que fechando Mas durante o dia, assim, com as lojas todas abertas Os restaurantes devem ser muito, muito, muito legal Gente, já tô em casa Hoje foi um vlog bem expresso, assim, foi bem rápido Eu passei o dia em casa Aí eu só saí naquela hora, comecei pra vocês pra comer Que foi aqui do lado da minha casa E depois a gente foi lá pro Common Ground Mas já tava fechando quase tudo Então nem deu pra curtir bastante Mas eu gravei um pouquinho pra poder mostrar pra vocês Como que é lá Eu nunca tinha ido Eu tava super animada pra ir Pena que já tava meio que fechando as coisas Mas é isso, tipo Tem vezes que a gente sai, gente E não rende um super vlog, entendeu? Às vezes eu passo o dia inteiro em casa Aí eu saio pra fazer uma coisinha E aí às vezes eu nem gravo, entendeu? Mas aí, tipo, eu deixo de gravar uma coisa legal pra vocês Então eu tô resolvendo fazer esses vlogs Que é tipo um compilado Seria um vlogão De vários dias juntos Quando eu só saio e faço uma coisinha aqui Uma coisinha ali que não rende um super vlog Eu junto e faço um vlogão com vários dias Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários O que vocês acham desse tipo de vlog Se eu continuo fazendo Ou se vocês não gostam Porque aí se vocês não gostarem desse tipo de vlog Eu não vou gravar essas pequenas coisas, sabe? De quando eu saio assim Aí eu não gravo porque senão depois não rende vlog E aí eu resolvi gravar Pra poder fazer esses vlogões pra vocês Mas eu quero saber se vocês curtem Ou não Deixem aqui nos comentários E é isso Agora eu vou ficar aqui em casa editando Então eu vou finalizar o vlog por aqui E aí, gente? Começando o vlog Do dia de domingo Falei pra vocês que é junto, tá? Tava subindo escada, eu tô morrendo Hoje eu não fiz nada Eu só fiquei arrumando lá as coisas no quarto E fui ver negócio de passagem, essas coisas Pra voltar pra universidade E aí agora Eu tô indo encontrar com as meninas Pra gente ir na hamburgueria E aí Elas já estão lá Eu como sempre estou atrasada Mas Meu Deus, eu não sei isso Enfim Vou me concentrar aqui na escada Depois eu volto Ok, já saí da estação Agora tô indo pra hamburgueria Olha só, estamos num lugar Muito, muito, muito chique Ah, meu Deus, tá perto ali Preciso correr Pra passar Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Ai, fechou Corri à toa Enfim Ó Essa área é muito chique, gente Muito rica E aí Eu tenho que seguir pra lá E seja o que Deus quiser Tô seguindo o mapa Olhem só essa rua Que chique Eu vou passar por lá Na verdade eu atravessei Pro lado errado O mapa tava dando errado, gente Atravesei à toa Vou correr pro lado de lá agora E aí Continuo de lá Mas pelo visto É uma rua bem chique, ó Ó Tô na rua chique Eu acho que é só seguir reto Até chegar na Hamburgueria Mas olha só, gente Olha os carros aqui Tem um monte de gente Tirando foto ali do carro Uau Realmente Aqui é outro mundo Eu tô chocada Acho que eu nunca tinha andado Desse lado aqui Porque todas as vezes Que eu desci aqui Foi pra ir na SM Então eu só ia naquela rua principal Via os Bursinhos Eu nunca tinha entrado Pra esse lado Olha que lindo esse Café Tudo muito chique Nossa, muito gracinha Essa rua Pena que eu tô descobrindo No último dia Mas olha só Muito fofinha Vários cafés Lojas fofas Restaurantes Olha só Ai, agora eu tenho que ver Pra que lado eu tenho que ir Pera Não sei se é pra lá Achei Cheguei É aqui Ó, gente A entrada Ó Gente Já estou aqui com as meninas Estão todas aqui, ó Eles vão comendo meu hambúrguer Já chegou Eu pedi o de camarão Que foi o que eu pedi naquela vez Não sei o qual O famous burger É o mais famoso Ok, é de camarão Vou tirar o que aqui, gente? Aí eu vou tirar essa flor E aí, olha só Nós estamos aqui Ela também é pequenininha, gente Não é tão grande Quanto a de Rondé Mas é mais bonita Assim, achei mais bem decorada E aqui é onde os famosos vêm Então Estamos no lugar certo Nossa, eu fiquei chocada com essa rua Essa rua é muito chique Nossa, tinha um carro Que estava um monte de cara Tirando foto Assim Vermelho? Aham Meu primo falou que fosse 5 milhões de dólares Aqui no carro What? Meu Deus Que chato Nossa, aqui é Aqui é rico, gente Aqui é rico Aí é isso, gente Ó Vamos comer Ok, estamos saindo do hambúrguer Agora a gente vai para outro lugar Não sei para onde Ai, meu Deus Olha aquele menino bonito Se atendendo, né? Olha o meu blog Ó, eu vou mostrar o meu blog Tá, isso é vergonha Daqui pra frente Só ficar por aí Não, você está aparecendo Os meus seguidores Que eles ficam pensando nos comentários Vira um minuto tal Menino bonito Gente, dá um zoom ali Ih, desapareceu Ih, desapareceu Ah, não tem problema Tem uns 30 igual Então está tudo certo Aqui é uma área bonita Bonita, gente Só a mão Olha a mão Ele escala, ele escala Ele está voltando Ele está voltando Vamos lá comprar uma cerveja Não dá para ver Ele está vendo Está bem no texinho Vai vir Sai a moça da frente Oi 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 Nem viu, menino Vai, tira a máscara A gente pede uma batatinha Um emendoim Gente, a gente está indo pela cerveja Bora Ah, ok Eu achei que ia te dar de novo Eu estou me cagando de frio Então, eu vou Eu estou te cagando Ela está querendo ir no bar Que tal Um menino lá Gente, passa uma galera aqui Com uma cara de famoso Vocês não tem noção Ó, se vocês querem vir Ver gente bonita E gente famosa Eu acho que aqui é o lugar Gente, vamos beber Eu fico feliz Esse aqui também Eu não pode achar Eu falo com todo mundo Nossa, agora está frio não Nossa, eu estou cagada de frio Gente, amada Essa menina Olha a menina Lógico que ela está Mas ela está pelo outfit Pelo outfit A gente faz tudo Ela vai fazer tudo Gente Gente Toda vez que a gente passa Na frente desse negócio Ele está tipo lotado Cheio de gente E hoje está vazio Daqui Então a gente vai tirar foto aqui Todas as vezes que a gente passou Em Rondê Estava uma fila gigantesca E a gente ficava Por quê? Por quê? Eu não sei por quê Aí vai descobrir Aí é uma coisa normal Mas por que todo mundo Vem aqui Qual? Esse aqui Mas esse é bastante foto A gente é feia, né Não, eu sou feia Eu sou feia A gente vai tirar aqui É quatro, mas é diferente Tipo assim E corta no meio Porque eu não sei o que Essa câmera está meio caída Não está não? Não, acho que vai dar certo Talvez deve ser por isso Que está vazio Por que esse lugar está tão cheio Sempre Tô achando normal Tô achando muito normal Gente, a gente é muito burra Cara, a gente tirou foto Eu me amei nessa Eu sou tão bonita A gente tirou foto de perfil Ai, está linda em todas E a gente só pode escolher uma foto Nossa Nossa, eu não acredito Como a gente está branca Eu não acredito Está tudo bem Vai essa Vai dar pra No QR Code A gente vai conseguir ver todo o caldo A gente vai tirar foto Eu não sei Ai, estou triste agora Eu também Vamos a gente tirar de mais uma Que tristeza Nossa Meu Deus do céu Nossa, a gente vai ter muita foto O que? São quatro lá Meu Deus do céu A gente dá pra família Os seguidores da Nath Que quiserem Manda uma mensagem pra gente A Nath manda pra frente Da Natal Feliz Natal Vamos escrever uma mensagem E enviar por correio Eu não estou existendo Nós vamos ver pra frente Ou pra trás Ok, quatro fotos Olha isso, gente Quem quer roda? Gente, a mesma foto Tudo é a mesma foto Você tem noção? É tudo a mesma foto A gente resolveu voltar e tirar de novo Agora tira certo Vai dar certo, gente? Será? Ou vai sair tudo na mesma foto de novo? Essa aqui A gente ficou certo Essa tem que ser a última pra ficar certo Essa aqui, careta Pode ser a da careta Careta, qual delas? Ah, essa aí, da joelho fechada na primeira Não quero a primeira Essa aqui, felicidade Pode ser Eu também gostei nessa segunda Eu também gostei A de neve tá bonitinha A de neve tá bonitinha Gostaram de neve? Sim Então vamos brincar Já paguei? Já Eu tô aqui, ó, em cima do banquinho Nossa, a gente viu pra casa e a gente ia essa primeira, né? E é caro o bagulho Sim A gente colou a nossa foto aqui, ó Gente, a moral é que aqui não tem nada de especial Nada, nada de especial É um lugar comum Agora a gente vai procurar um lugar A gente tá andando que nem umas tontas A gente já foi e voltou Umas dez vezes na mesma rua Gente, aqui só passa, tipo Acabou de passar um Porsche Aí passou também Um Uma Ferrari É esse nível aqui, tá? É esse nível Gente, olha só onde a gente veio A gente veio pro bar que tinha um menino Que a... Ela tá lá doçando É literalmente na frente do lugar que a gente estava Já passamos quatro vezes Exatamente E eles já estão achando que a gente tava perdida Que a gente entrou aqui dentro Tá pedindo esse A gente entrou 30 vezes E aí agora Aí agora Ele tá atrás de você Não tem três Faz posição de bonita Não Ele tá atrás de você O que é isso? De repente eu decidi Isso aí Vamos cortar as portas É... Eu acho que é o que é o que é o menos pior A Coréia da Maçã É bem linda Aqui na Coreia, gente A gente não pode só pedir bebida Tem sempre que pedir comida Aí a gente pediu a coisa mais barata É que a gente tá num lugar muito rico E aí essa sopinha de frango A cara da Daya Gente, tá muito feliz Não sei que tem frango assim É molho rosê É... É frango com molho rosê Ó, o DJ colocou o BTS pra tocar pra gente Tchau, gente Tchau Até as próximas férias Ai, gente, agora eu tô partindo pra casa E... Eita, de onde que eu vim? Foi de lá? Foi daqui? Foi daqui Tô perdida Enfim, não, já me achei Tô indo pra estação E voltando pra casa, né? E aí É isso, me despedi das meninas Porque agora é só Quando eu vier pra Seul de novo, né? Mas foi legal Foi bem legal, pena que tipo não dá pra filmar muito Dentro do barco que fica tocando música Eu não consigo filmar muito pra vocês Nesses lugares Que ficam tocando música Mas foi legal o dia de hoje Gostei Aproveitei meu último dia em Seul Último dia útil, né? Porque amanhã é que eu vou embora Mas amanhã é que eu vou dar bem cedo Fechar a minha mala E partir para a estação de ônibus Do terminal E é isso Aqui na estação do metrô Tá cheio de propaganda Pro channel do Axel Acho que é aniversário dele Ó Olha o tanto, gente Várias Partiu, né? Partiu Tem mais um outro idol ali Que eu não sei quem é Deixem um like Se vocês tiverem gostado do vlog Deixem aqui nos comentários também Qual foi a parte favorita de vocês E não se esqueçam de se inscrever Aqui no canal E ativar o sininho Porque toda vez que eu postar vídeo novo Vocês vão receber uma notificação E vão saber Que tem vídeo novo aqui Não vão perder nada Então é isso, gente Até o próximo vídeo Beijos Tchau